Mano, nós vamos fazer um subatom, já tá marcado no Brasil, só não tenho as datas, tá? Peguei um veleiro, sete dias em alto mar. Já tô avisando logo. Sete dias? Sete dias alto mar. Imagina o motorhome só que na água, Junior. Parando nas praias, ilha grande. Desce, explora, tá entendendo? Eu tô fora desse motorhome em água. Você vai também. É isso que tem que ter, pô. Oxe, cadê a original? Cadê a originalidade? Eu tinha que tomar o barco do outro lado. Era pra você tomar, né? Mas agora pra próxima vez, você sabe. Aí precisa passar o mal, porque o barco é cheio do seu barco. Pode olhar, todo mundo, ninguém passou o mal. Não, pô, aqui o barco aqui, ó. Ai, que bom, cadê? Não precisa provar nada não, cara. Não vale o que vai fazer. Aqui, tropa, querem ver? Posso mostrar a foto? Cadê a foto? Cauê, tá aí na live, manda pra mim a foto. Pedi aqui a foto do veleiro. Pedi a fotozinho pra sacar, mano. Faz medo até ter... faz medo até ter bomba de porão. Vai que borda pra baixo aí. Quantos pés pra baixo tá, gente? Trinta. Trinta pés. Dá... É que não é muito não. 15 metros. Dá uns... Cinco andares. Já tem dois. Já tem dois. Já tem dois. Dou 14. Pedi pra me mandarem aqui, tropa. E outra. Obrigado. Vou mostrar os foguetes de Donald Musk que tá aqui pra vocês, hein. O final deveu ensinar um pouquinho agora, tropa. Que a gente vai começar a andar de barra. Vamos agora ali onde a gente pode pescar as baleias. O que é o velho? O que é o velho? O velho. O velho. O velho. 4 horas, vaza. Entra, vaza, entra, vaza. Mas vaza como? Vaza onde? Cada cidade a gente pode encostar num canto pra sair. Ué, mas não é alto o mar? Velejando? Como é que é a cidade? A gente vai pela costa, tipo, vamos lá, Ilha Grande. A gente para, vai curtir dois dias Ilha Grande. Aí depois, bum, caminho do Rio de Janeiro, para no Rio. Aí pega um, deixa outro, pega um, deixa outro. É, entendeu? Já pode dizer quem é o Aleco fixo? Não, tá aí, surpresa. Olha lá, gambiarra vai começar, ele vai amarrar alguma coisa lá em cima, pronto. O que tem que cambiar? Ele subiu com aralá lá, com coisa pra amarrar lá em cima. Não pode dizer nem o nome de nenhum fixo, você, né? Inteligente. Porra, você é o marco. Não, ué, você falou, falou, não foi dado, porra. Você pediu dois nomes fixos. Você pediu um e recebeu dois. Um fixo que ninguém sabe. Olha o que eu mordo, tá? Foi sem querer. Olha o que eu mordo. Foi sem querer, eu me emocionei. Pensamento furtivo. Um fixo que ninguém sabe. Marinheiro. Porra. Qual é o nome? Vai ter que ter o marinheiro, entendeu? O nome? Qual é o seu nome do cara? Saulo. Hein? É, Leonardo. Alanzoga. Alanzoga. Caralho, você já tava no Alanzoga lá no meio do bairro. Gaudens, Gaudens é meu marinheiro. E o URI 22 agora tá perguntando. Vai? Vai ficar caçando informação, pô. Ele não pode dar spoiler. Eu não vou falar, mano. Não pode dar spoiler ainda, pô. Calma, pá. Você é originário. Sem spoilers. Vamos trabalhar com surpresas agora. Mistérios. Leva o gordão da XJ. Aí afundou o barco. Aí tem que levar um outro lado pra compensar. Caralho, que rolê pica, viado. Não menti, não. Gostou, né, Marco? E pegou um tubarão da cor da sua camisa. Caralho, eu falei pra vocês, porra. Chocói. Vamos ver o bairro de novo? Que travou bem na hora. É nesse drive assim, ó. Ou esse. Tá vendo? Ou senão vai virar pirata. Ou... Um desse assim, ó. Na verdade, só isso.